Dupla Shinigami Win98, a jogadora Win98 que é um excelente suporte por muitos eleita como a MVP da primeira temporada da Overwatch Contenders Mesmo não tendo sido campeã pela Lowkey, assim como a Lowkey foi campeã tendo ficado com o vício Mas jogando demais e possibilitando, abrindo espaço pro Shinigami fazer esse trabalho aí Que ele faz de forma magistral com a sua fara Do outro lado nós temos um duelo do Killer jogando de Widowmaker E do lado de cada Fury jogando de McCree ali o Knight Já temos o primeiro revés do lado do Shinigami, o Leviathan conseguindo levar o primeiro abate contra a fara da Fury Knight que saiu não com a sua Widowmaker, mas com o McCree, talvez querendo responder ao Leviathan Achou o Agul no meio do caminho O interessante, Peter, é que a Leftovers vem não com o Will na sua front line Mas com o Fast que fazia o trabalho de Flex Tank E agora deixa isso nas mãos do Agul, a entrada do Killer, como você tinha mencionado anteriormente Bom, vamos ver o trabalho do Agul trazendo essa sombra O Beast também traz a sombra do outro lado Gosto bastante desse trabalho de muitos DPS É, o Shinigami devolveu pra cima do Leviathan, eliminação de um lado e do outro O Rappi vai lá e encosta já atrás do Leviathan de volta O Killer tomando pressão Os foguetes constantes São uma marca aí Dessas faras Tá tomando pala ali o Shinigami, tem que tomar cuidado Com o Killer do outro lado Continua marcando o ponto, tá sob controle Da equipe SA Enquanto Vamos passando dos 35% de Ponto capturado Recebe o estimulante do Leviathan, ele tem um bombardinho Vai mergulhar, primeira eliminação, segunda são duas São três eliminações, Leviathan Um Leviathan com quatro eliminações Manda aquele salve Volta pro ponto Jogou a vassourada ali o Leviathan pra cima da Fury Pois é, e agora finalmente teremos o Knight de volta pra essa Widowmaker Não sei se eu concordo com aquela ida Na verdade como eles vão trocar toda a composição Não vai ter menina na Widowmaker Mas o Knight principalmente naquele ranzo Não ia ter como realmente parar o Leviathan E ele tava tendo espaço sim pra trabalhar a Pharah O Killer não tava deixando o Shinigami trabalhar A sua heroína Marca registrada E aí melhor pra Leviathan Acho que até agora vem dominando o ponto Entrega o estimulante Keith vai pra cima Tenta capitalizar Search Knight consegue eliminações Fast consegue colocar o Shinigami com parados Keith consegue mais uma eliminação Colocado logo Pra dormir logo em seguida Rappi traz o Killer de volta Vamos ver aqui o trabalho do Beast Eliminação pra cima do Killer Consegue chegar com a sua diva Fazer o trabalho fast Com 30 de vida corre fast Corre seja rápido É bom que você seja rápido Recebe cura ali Rapidamente do Pearly Que tava Diana do lado dele Utiliza o parados Muito bem utilizada a tática E agora a Fury recupera o ponto Perto de 85 pra equipe da Leftovers Vamos ver se funciona Olha o translocador O Knight tá de olho no translocador do Killer Destruiu Prefiro não esperar a volta Fast Colocando pressão pra cima do Keith Vai ser eliminado Beast tira o Killer também Em seguida o Killer provavelmente tentou voltar no translocador Mas ele já não existia mais Já voltava Até tinha achado que a Leftovers ia fazer uma outra troca Do restante dos jogadores Mas vocês sabem colocar só o Agon Pra fazer a proteger junto com o Fast E seus suportes Mas olha o pulso Pulse eletromagnético Pega 3 jogadores Search e Knight Conseguem duas possas eliminações Tiro Fast Tiro Killer Vantagem numérica já estabelecida E o ponto continua sob controle da Fury Não vai ter recurso Vão ter duas Supremas pra próxima luta Keith e Search E do outro lado nós temos a Leftovers com o Leviathan Perlick e o Rappi também carregando a sua Suprema E aquela troca de composição da Fury surtindo muito efeito Consegue impressionar melhor quem está embaixo Não está voando nos ares de ilhos O restante da composição da Leftovers Conseguem parar o Killer Conseguem parar o Água O Fast principalmente Não consegue ser aquela âncora Pra composição da Leftovers Tanto é que foram forçados a trocar principalmente o Fast Que agora vem com a box de munição Isso Eliminação pra cima do Leviathan Importante Não tem mais o bombardeio do Leviathan pra trabalhar E aí o Rappi tá quase morto E aí o Rappi tá quase morto Recebeu ali uma cura Uma salvada Tem o seu bombardeio do Leviathan Tem o seu bombardeio faz um tempo que eu vou Leviathan desse bombardeio Vamos ver se ele consegue utilizar de forma eficiente O Rappi mata Com a autodestruição do Beast Pra finalizar a luta Não tinha como os jogadores da Leftovers se defenderem E garantem o ponto Numa bela Bela entendimento Do que a composição da Leftovers Extraria pra esse mapa E como estava sendo executada Tanto é que superou a execução da Fury Numa composição bem espelhada Mas a troca no momento certo A execução também muito boa Para Anula a composição da Leftovers E aí temos o primeiro ponto já Nas mãos da Fury Já começando muito bem Esse início de série Shinigami e Win98 Mantém a sua duplinha de Faramers Importante O Knight fazendo o trabalho de Widowmaker Buscando o Killer Vamos ver agora o Agon trazendo um Roadhog Famoso Leitão aí chegando Do lado da equipe da Leftovers Leviathan acho que demorou um pouquinho aí Algumas vezes pra usar o Bombardeio Podia ter sido um pouco mais Preciso Eu diria A vez que ele utilizou foi importante Mas ele conseguiu usar um Bombardeio só Vamos ver agora Beast Boa eliminação Do outro lado Entendeu o que falar né Pra mim o Beast Tá conseguindo umas eliminações muito pontuais Duas já logo de cara Quando precisou ele pegou D.Va E foi muito eficiente né E olha a rapidez como ele já carregou Esse pulso eletromagnético 77% com essas duas eliminações Mais a pressão Tanto é que tem Duas bolas De carne e de lata também né Com o Fetch ali com a sua Ouriça Consegue Witch Box grandes Que ele consegue Farmar assim As suas Supremas E questão Do Leviathan Talvez ele quisesse segurar um pouquinho mais Porque as lutas estavam sendo muito mais rápidas A favor da Fury E aí ele resolvesse não utilizar Porque Mesmo utilizando Não teria a proteção necessária E aí conseguiria sei lá Um abate ou menos do que isso E seria eliminado logo em seguida O Leviathan foi eliminado Mas foi trazido já logo de volta Ele faz a troca Puxa um Hanzo também Knight já consegue Devolver pra cima do Killer Boa eliminação Vamos ver o Beast Olha o Shinigami Olha o Shinigami Com o seu Bombardeio São duas boas eliminações Local fechadinho É isso aí amigo Local fechadinho Retiro porrada e bomba na fuça Não vai sobrar ninguém Pra contar a história aqui Da Leftovers O ponto continua Sob controle da Fury Já passamos de 50% E tá aí a diferença Do Knight no primeiro ponto Saindo de McCree Depois pro Hanzo Não tendo tempo De utilizar só o Widowmaker Com agora Com o Widowmaker dele Consegue controlar também A fara adversária Tanto é que já tirou O Leviathan Forçando pro Hanzo Eles vêm pro duplo sniper agora A Leftovers E consegue dar espaço Pro Shinigami Trabalhar essa fara O Shinigami Com uma fara terrestre Aqui ó Voando Nesse local fechadinho Eita Agon Mas o Surt de novo Botando água pra dormir Que lindo tiro Tem um pedaço do Agon Aqui no estúdio Cuidado Knight Marcando Keef Boca vida Tem que correr o Keef Vai ser reposicionado Recebe cura Recebe cura E corre filho Sai rolando Sai rolando O Keef saiu vivo Recebendo foco O Keef sofrendo agora ali Mas o ponto Continua sob controle Bateu em todas as quinas possíveis Também Pra poder sair de lá Vamos ver aqui Tem gente voltando É a Win98 Puxando aqui A sua Valkyria Errou Knight Errou Errou de novo E tome-lhe Errou três vezes Você toma Bambuzada do Leviathan Olha a Win98 Soladinho 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 E o Killer Tomou a solada ali Da Win98 Trazendo a sua Battle Mercy É meu parceiro A mulher A mulher elimina E garante O 1x0 Da Fury Err 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 Sai na frente Aqui na série Contra A SA Leftovers Win98 Já mandando Recado Ninguém mata A minha Widowmaker Não Não vai ficar Assim não E aí mais uma vez Chama a atenção Dessa troca Ou dessa oportunidade Finalmente Do Knight Trabalhar Essa Widowmaker Muito diferente A performance Da Fury Com essa composição Em comparação Ao começo De Illios Dominando completamente A SA Leftovers E você tinha até Chamado a atenção Da Win98 Pro trabalho Do Shinigami Mas pra mim Na verdade A performance dela É essencial Pro sucesso Não só da Fara Do time Mas da equipe Em si No trabalho Dessa Mercy Principalmente Sabendo muito bem Como gerenciar Essas curas Voando de um lado Pro outro Os momentos também De ressuscitação São muito bons É em semente Simplesmente Incrível A Mercy Da Win98 Olha Os duelos Que aconteceram De Fara Os duelos Que aconteceram De Sombra E os duelos Que aconteceram De Widowmaker Salvo uma luta Ou outra Por exemplo Essa luta aí Foi bem vantajosa Pro Leviathan Salvo uma luta Ou outra A maioria dos duelos De heróis espelhados Foram pra equipe Da Fury Sim Então Fara Sombra E Widowmaker São controles Aéreos Controles Da backline Das costas Da equipe E controles A distância A Fury Controlou Essas três regiões Da luta Ela controlou Basicamente tudo O corpo a corpo Ali ficou por conta Dos efeitos Que aconteciam em volta E não só Dos DPS Mas por exemplo O Search também Tem uma ação Muito mais impactante Pra Fury Com a Suana Do que o Perk Bom vamos pro break Que na volta Tem um segundo mapa Não sai daí 平� Pode-Viz Segue a noite E aí De novo Até a próxima E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Essa eliminação sem a Ana Sem a Ana Vai ficar complicado pra fazer essa defesa aqui E com o Shinigami abrindo espaço Com essa fara Vamos ver o Agon, traz de volta Eliminação pra cima do Knight O ponto começa a virar, o I-98 traz o Knight de volta Importante Esse ressuscitar que dá espaço E olha só o Knight aqui pela lateral Tá buscando o Rappi por ali que tá de De Mercy Tava ouvindo o barulho ali do Agon chegando também Achou, Killer Adeus O Killer já foi, já se aproxima Vamos ver o Keith trabalhando Foca pra cima do Rappi, já foi eliminado Keith consegue duas pós-eliminações importantes Esse ponto deve cair Tão cedo A favor da Fury Um ataque que ficou meio bagunçado Vamos ver aqui o trabalho Do Perlity tentando gastar tempo Queimar um pouco do tempo Até deixar um pouco vivo aí o Perlity Se avançar rápido, Demo, dá pra contestar aí o começo desse ponto B É, ele tem que ter uma boa economia Aquele abaixo do Keith em cima do Agon no primeiro momento Foi muito importante porque fez o Rappi gastar a ressuscitação E depois perdendo mais dois O Perlick e também o Leviathan Ficou ruim pra Leftovers, teve que ser espaço Pulsão eletromagnético já vem O I98 já puxa sua Valkyria Keith já vem no Batistar que elimina ali o Killer Vamos ver o trabalho do Keith no ponto Sinker posiciona e bate na parede Errou de novo o copo do Dracão Vem junto com o Bombartego Duas eliminações do Shinigami Mandando bem demais Shinigami Agora castando ali, caçando a Valkyria Do capo e Leviathan Dois jogadores, três! Que isso! Um Leviathan estava pelo caminho Três eliminações e o Leviathan salva A rapadura aí da Leftovers Um Rando extremamente bufado Tanto pelo Rappi, se não me engano Tinha um Totem aí do Fast lá no chão Bufando esse Leviathan Que encontrou abates importantíssimos Pra agora a Leftovers estabilizar a sua defesa E tentar ainda segurar o ataque da Fury Que vinha muito bem Tava encontrando também as suas eliminações Mas aí de uma hora pra outra Aparece este arqueiro Da família Shimada Pra resolver pra Leftovers O I-98 faz a troca Pega o Lúcio Shinigami também faz a troca Pega a Brigitte O Knight também troca Todo mundo trocou ali na Fury Pra poder Pra um gol dos padrão ali Três tanques, três suportes mais padrão Vamos ver esse golpe do Dragão do Leviathan Pra abrir caminho! Sai da frente Que esse Dragão tem fome, parceiro Beast Vai perder o Meca aqui E provavelmente já vai ser prontamente eliminado Kieft já encostou Já virou o segundo terço do ponto Eita nós O Shinigami já veio na escudada Abre caminho Vamos ver se volta pra esse Meca o Beast Enquanto isso Trabalha o do Knight Trabalha o do Argon também Um jogador a menos pra cada lado Perdeu o Kyber Perdeu o tanque principal Problemas pra Fury no ataque O primeiro e o segundo terço do ponto Já viraram Falta o último terço desse ponto Surt Bom, eliminação pra cima do cap Leviathan traz de volta Tudo Surt Devolvendo de um lado pro titã E golpe do Dragão do Leviathan Vem alguém aqui no par Distribui a armadura Pros jogadores da Fury Vamos ver o Killer O Killer vai voltar Ele tem pulso eletromagnético Já vem com pulso Pega dois jogadores Pegou o terceiro também O Knight tá de pé ainda Surt E tá na eliminação Esse Zenyatta da Fury Shinigami eliminado pelo Leviathan O Surt ainda tá por aqui lutando Recebe a ajuda da Win 98 Pra cima do Argon Ele recua Entrega a Orbe da Harmonia Pearl e que Leviathan Conseguem as eliminações E pode pôr essa luta aí Na conta do Leviathan De novo hein Demo Mais uma vez Isso porque a Fury Talvez tenha insistido demais Nessa luta Tá certo que o Surt Tava fazendo milagre também Encontrando os abates A transcendência também Foi essencial pra manter Os jogadores ainda com o HP cheio E ainda brigando Por aquele ponto Mas a desvantagem numérica Fora a distância E das bases Falava muito mais alto Para a... É sem leftovers Então tiveram... Gastaram tempo Tem bastante tempo no relógio Sim, mas gastaram muito Do que poderia ter sido Um reset mais rápido E aí mais uma tentativa De ataque Pra cima da SC Pelo menos forçaram Muitas Supremas Do lado da Leftovers E vem com duas Supremas Online Night Tem um surto de graças Mais um golpe do dragão Hein Toda hora tem golpe do dragão Vamos ver aqui Esse surto de graças Com todo mundo juntinho Surt Pesquise um Zenyatta Encontre este Zenyatta E louve este homem maravilhoso A luta tá aí vencida E o ponto capturado Com o tempo no relógio De sobra Esse surto do Night Foi praticamente Uma cesta de três pontos Ele deu do outro lado Da área E por cima Desse terreno elevado Pra pegar os jogadores Certos do outro lado Na SC Leftovers E garantir os abates Vantagem numérica Para a Fury finalmente Conquistar o restante Que precisava Do ponto Para a dupla captura Mais uma vez A Fury faz A adequação Para poder conquistar O objetivo Muito mais rápido A SC Leftovers Mesmo estabilizando Insiste Em uma composição Que até então Não tava dando certo Achou os abates Por conta Da habilidade individual Dos jogadores Aparecerem Principalmente nas mãos Do Leviathan Mas que Contando com O relógio A Fury Não iria perder Nessas questões De cinco, quatro minutos Que eles tinham Pra fazer a dupla captura Era muito tempo No relógio Pra trabalhar E ainda restou Três minutos Cara É muita coisa Vamos ver se a Leftovers Vai conseguir Esse avanço Precisa capturar agora A equipe Leftovers O ponto A Avançar Capturar o ponto B Na totalidade Se possível Com o tempo sobrando No relógio Pra forçar aí Os reataques Se não Só a Fury Ataca Se pegar Na prorrogação Se não Capturar o ponto B Na totalidade Acaba o mapa 2x0 Na série Pra Fury Isso é interessante Eles tão saindo Com uma espécie De Goats Talvez Controlar Aquele gargalo Na chegada Da 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 Mas com Famercy Voando ainda Pelos áreas Deixando então Essa dupla Trabalhar Da forma que mais gostam Que se sentem Realmente Confortáveis Até agora Mas o restante A Fury Traz Uma Parte De 3x3 Vamos ver o trabalho Das equipes Agora avançando Shinigami já consegue A primeira eliminação Nesse duelo Entre Shinigami E Leviathan Até agora Grande vantagem Larga aqui Pro Shinigami É Nesse duelo Quando ele não é Pressionado pelo Killer Consegue levar Melhor Com certeza E até agora Não consegue Passar desse gargalo A esse eleitor Estou sendo completamente Pressionado pela Fury Vamos ver se o Fast Tira um pouquinho Dessa presença No gargalo No time da Fury Tem alguém lá nas costas Tentando Contestando o ponto Quase virou o primeiro terço Dois jogadores É o Fast E o Agon Fast já mandou o Beast Pra fora do ponto O primeiro terço Já virou Só não esqueça Que existe um ponto O time da Fury Acorda aí Acorda pra vida Shinigami continua Marcando a saída Aqui Da leftovers Se reposiciona Vem o duelo Com o Leviathan Tomou ali Um direto na cabeça Beast consegue Uma mangalzada E eliminação Pra cima do Fast Duelo de Faras Aqui um duelo bonito Duelo dos Ares Olha o Shinigami Como vai buscar o Rappi Ele quer acabar com a cura Do Leviathan Enquanto isso A luta lá no ponto Cessou Acabou Ficou só um terço Até o momento A leftovers Com um pouquinho Mais dificuldade Pra avançar Pois é E o mais interessante É que eles mandam um Fast Pra fazer a pressão Em cima do ponto E forçar o recuo De parte Pelo menos A composição da Fury Mas só o Beast Tá sendo suficiente Às vezes com a presença Do Touch Ou do Knight Mas O Beast chegou Até a fazer a eliminação Pra cima do Fast Que tem mobilidade Tem o seu escudo Conseguiria fazer Uma troca melhor E foi eliminado Isso não pode acontecer Do lado da leftovers Que aí Mesmo com o Beast Sem muita mobilidade Conseguindo contestar A bola de munição Não abre espaço Pro restante da composição Da leftovers Avançar Só agora Que o Killer Passa Por ir até ele Pra tentar salvar ele O suporte Falou mais alto Mas o pior Ela chegou tarde Pra fazer a cura Então foi eliminada E poderia ter conseguido O abate ainda assim Teve que escolher um dos dois Escolheu a cura E acabou não fazendo Nenhum nem outro No final das contas Mas Ainda assim Ele ia perder o ponto O União tem que resetar E a Free já faz A sua adequação Só que a leftovers Vem com muita Suprema Online Pra tentar a bola de neve Vamos ver o Beast Já achamos o regrupar Pulse Electromagnético Pega quatro jogadores Perlick Leviathan Que Beast Beast Mais uma vez ele Com duas eliminações Segura esse ataque Ainda contestando o ponto Um em nove em oito Vem trazer de volta o Shinigami Rappi traz de volta o Agon A luta continua Aperta continua insana Shinigami Que isso Beast E tome ele Bombardeio Na cabeça do Agon Na cabeça do Rappi Olha A volta do Shinigami É um in nove em oito Trazendo ele de volta Garante a luta Porque ele tinha um bombardeio Extremamente providencial Pra segurar esse avanço Da leftovers E antes disso Beast Com a sua briguita Um monstro Mesmo em desvantagem numérica Ele estabiliza pra Free Porque achou três abates Depois que a leftovers Ainda utilizou Quase a totalidade Das suas supremas E faz com que a Free Pudesse brigar De igual pra igual Ainda assim Na defesa do segundo ponto Com a vantagem Da proximidade de base Beast Trabalhando agora Sua sombra Agon tá por aí Também de sombra Duelo de sombras por aqui São duas supremas Na mão da Fury Nenhuma suprema Na mão da leftovers Surto de Grafton Agora todo mundo juntinho Todo mundo acumulado Tem pouca energia Aqui o Knight Vai ser eliminado Vem um abalo terrestre Nojentaço Esse abalo terrestre do Keith Ele vai ser eliminado Aqui Vai pagar o preço Duas supremas horrorosas Da Fury agora Que podem custar esse ponto É, pois é Um erro ali De tomada de decisão Principalmente pelo Knight Como você bem Falou E o Shinigami ficou sozinho O Shinigami tá aí De briguita Fazendo milagre Pra segurar o ponto Já virou o primeiro Pisa no ponto Meu filho Pisou Pisou o Beast Mas tá faltando gente Tá complicado Não tem gente Pra segurar esse ponto A leftovers vem Pra colocar pressão Com 3 minutos e 10 Pra tentar segurar Pra capturar E sim Pra levar o segundo ponto Com o tempo no relógio E olha Aquelas duas supremas Mal utilizadas Do Knight E do Do Keith Pelo amor de Deus Deus me livre Foram horrorosas O surto de Gravitons E o Abalo Terrestre Você chamou bem a atenção Na questão da energia Do Knight Naquele momento Ele tava com menos de 20 Tava com 17, 16 Do contrário sim Conseguiria as eliminações Pra ser uma da leftovers O Keith Aliás Foi meio que no desespero Ele tenta resolver também Por conta própria Ali O que aconteceu depois Mas o Abalo Simplesmente jogado também No lixo E a leftovers Fez o que tinha que fazer Punir os erros Do adversário Fazer as eliminações Tomar conta do objetivo E não deixar Mais ele escapar Vem melhor Faz um banco de tempo Um pouquinho Acima Mas ainda assim Acima Do time Da Fury Então vem paralisar 3 e 10 Contra 3 e 2 Então por isso Vem primeiro no ataque O time da Fury Fazendo por enquanto A mesma saída Da rodada de ataque Deles Agora Os dois times Têm tempo no relógio Porque capturaram O ponto B Com um banco de tempo Então 3 minutos e 2 Pra Fury E a leftovers Com 3 minutos e 10 Ambas as equipes Têm tempo De atacar mais uma vez A Fury vai primeiro Porque tem menos tempo No relógio E aí precisa fazer Exatamente a mesma coisa Captura o ponto A De novo Se capturar Tenta capturar o ponto B Mesma ação Para as duas equipes No tempo restante Essa é a diferença Leviathan já encontrou Shinigami Aqui em Paris O duelo já está Muito mais propício Para o Leviathan Das faras No ataque Agora consegue Aliás na defesa Agora o Leviathan Consegue vencer Porque antes Estava dando Shinigami Keith Vai ser eliminado Aqui com o seu Wrecking Ball Knight consegue Eliminação Para cima do Rappi As eliminações Do ataque São importantes Porque a base De quem ataca É mais próxima Do ponto Do que a de quem Defende O problema É quando você Só consegue eliminar Um e o restante Vai morrendo E o Killer Também aparecendo Melhor Indo bem no combo Comparados Do First Bem mais Bem executada Agora essa defesa Da Leftovers Principalmente Com a abertura Nessas vitórias De duelo Tanto é que agora O Knight Finalmente Sai desse rando Mais uma vez E traz a Widowmaker Que pode ser Muito mais impactante Shinigami Eita Shinigami Tomou-lhe Uma chinelada O In98 Vai trazer ele de volta Mas tem que tomar cuidado Tá tomando pressão Se reposiciona A Knight Buscando eliminação O Fast Conseguiu derrubar o Keith Leviathan Eliminação Para cima do Surte Tá sofrendo aqui A equipe da Fury Tá sofrendo Knight Mais uma vez Tá difícil Devo aqui Avançar pelo ponto de choque E é diferente Do que aconteceu No primeiro ataque da Fury Porque naquele momento O Keith consegue passar E achar um abate Muito rápido Em cima do Agon E naquele momento O Rappi é forçado A utilizar a ressuscitação Em cima do Agon Logo depois A Fury acha mais dois abates E aí sem ressuscitação Em menos dois Tem que ceder espaço Para a Fury conquistar O primeiro objetivo Aqui eles estão tendo Total domínio Sobre a Fury E como eles querem Abordar o objetivo Piste já foi capturado Ali pelo Parados E mais uma vez Eliminado Keith Mais uma vez Também eliminado Carregando recursos Duelo Leviathan Shinigami Mais um direto Um foguetasso Na fuça ali Do Shinigami E a 1 em 98 Tá lá Calma Shinigami Vou te trazer de volta Usa o ressuscitar E traz o Shinigami De volta à vida Leviathan voando ainda Sei não Se talvez não fosse o caso De... Com 40 segundos Não tem mais tempo De trocar não É o que tem pra hoje Essa composição Vai que vai E o pior Que do outro lado Tem o Supremo Pra dar e vender E veio como de pulso Com o bombardeio ainda Olha O Leviathan foi eliminado Mas O Rappi consegue Trazer ele de volta Que é o que tá fazendo Nossa Deu tempo Deu tempo de trazer ele de volta Jogou a granada de concussão ali Mas não foi suficiente Beast Pode utilizar esse pulso eletromagnético Nesse mapa ainda Tá bom Beast Não precisa guardar pro próximo não Vamos que vamos Knight Traz a sua Tracer E aí já tá começando a bater O desespero na Fury São 9 segundos Tem que pisar nesse ponto Vamos ver se o Beast consegue Pulso eletromagnético Aquele voador Pra pegar Pegou o Leviathan O Leviathan caiu Que nem um pombo Explode a cabeça do Beast É um foguete Terrasse Bombardeio nas costas Na cabeça do Fast Consegue a eliminação Knight Tira o Leviathan Mais uma vez O Kif consegue a eliminação Pra cima do Perlick Nos últimos segundos Nos últimos momentos A Fury vai capturar Esse ponto A Mas que desespero Aqui hein Demo Pois é E na insistência De uma composição Que não tava dando certo Não tava achando As brechas Pra cima da defesa Da Leftovers Vão ter que capturar Na prorrogação Deslocar até o segundo ponto Fast já consegue a eliminação Pra cima do Search Nossa Sem o Search Aqui vai ficar complicado demais Knight Vai atrapalhando Olha o foco Pra cima do Rap Killer Consegue a eliminação Pra cima do Beast Beast caindo muito rápido Do pulso eletromagnético Vem pra pegar Espaço Tranquilidade Pra poder duelar Não deixa a Fury Não deixa a Fury Não deixa o time Chegar inteiro Pra contestar Esses outros Heróis Da Leftovers Que não seja O Shinigami E a Wii 98 Bom Do lado da Leftovers E agora Faz muito mais sentido Muito mais redonda Essa composição E já acha O primeiro abate Em cima do Killer Vamos ver se o trabalho Do Shinigami Vai ser bom Como foi o do Leviathan Nessa defesa Nessa segunda defesa Aqui né Do mapa Paris O Leviathan Que não tinha sido Não tinha ido tão bem Assim no primeiro mapa Ilios Contra o Shinigami Agora nesse mapa de Paris Ele já se recupera E consegue Sempre vencer os duelos E boas eliminações E o Fast agora Também não vai ter As mesmas oportunidades De avançar em cima do objetivo Como teve antes Night está com a sua sombra Ele pode fazer o hackeamento Seu gente também pode Botar ele pra dormir Ou seja Tem mais controle de grupo Pra cima dessa bola de demolição E não deixar Ele se movimentar Na retaguarda da Fury Com muita liberdade Como teve no primeiro ataque Bicho aqui de Roadhog Aí Eita Nós Aí pescou Olha o tamanho Do Wrecking Ball Pra você errar esse puxão Meu amigo Olha o tamanho da bola Você erra a bola Pelo amor de Deus Shinigami Já foi Shinigami já foi O Kif também já foi Search Vai recuando Mas vai ser eliminado Já logo em seguida Bicho está por aqui Night Trabalhando as costas Beast consegue a eliminação Pra cima do Leviathan Importante pra ganhar tempo Rappi traz o Leviathan De volta Night eliminado Ah Errou de novo Beast Errou de novo Vamos ver se ele erra Dessa vez Está escondidinho Rapaz Mas ali eu não sei Se era o Leviathan Que estava consciente Não Porque ele deu um passinho Pra trás Nossa O que? A win 98 Trouxe o Night De volta E deu um pesco Tapa no Argon Vamos ver A win 98 Essa menina Pode ter dado uma salvada Na rapadura Aqui da Fury gigante Search Night Conseguem duas Pós-eliminações Fast Elimina a win 98 O Beast está por aqui O Leviathan Estabilizou Estabilizou a defesa Estabilizou O Night tem pulso Electromagnético Vocês façam o favor E o Leviathan Vai dar aqui O pezinho Pra ela chegar voando E chegar mais rápido Perto da base E o Night Foi buscar a win 98 Lá na base Pra ela poder chegar Agora é o seguinte Perdeu o Shinigami Já também Muitos recursos Pra todos os lados O Shinigami trocou Já vem de Tracer Largou ali A Pharah O Beast já puxa o seu Cair Matando Já foi o Leviathan Night O Poco-eliminação Se a Leftovers Não capturar esse ponto O A não tem ponto B Não tem jogo Vamos ver o Night Já gastou seu pulso Electromagnético Vem focando Pra cima Do Fast Shinigami Eliminação Pra cima do Fast Pega ele no sol O osso da vida Killer consegue Eliminação Pra cima da win 98 Rapp Traz o Fast de volta Perdeu Bom eliminação Foco pra cima dele Recebe o estimulante Shinigami Tem que fazer valer a pena Tem que fazer valer a pena Isso aí Tem que causar dano Vai pra cima do Fast O Fast vai ser derretido O Fast corre de um lado Pro outro Vai rodando Vem no bote Estacado O Leviathan Duas eliminações Importantíssimas Do Leviathan Surge Ainda segura Usa sua própria Ganada biótica Olha a luta dele É contra o Killer Que tá de Tracer É o duelo Com 10 de vida Recua Faz o fake Que vai voltar Não vai Vai voltar Não vai O Surt Dá aquela solada De leve Vai desgastar o tempo Pulse eletromagnético Em 4 jogadores Beat Abre aqui Também o seu campo minado Consegue a eliminação Pra cima do Perlick Vai gastando tempo Vai cair Olha o Kip Vai conseguir a eliminação Pra cima do Rapp O Rapp se esconde Vai gastando tempo Ainda não acabou Shinigami volta de Tracer Olha o foco A determinação da Fury Não quer largar o osso A Leftovers Vem pra cima Perlick Rapp colocando o foco Leviathan Chega no seu gange Fatio Passou amigo Mas ainda assim De novo Aqueles abates Da Wind 98 Foram importantíssimos Porque poderia ser O primeiro ponto Pra S.A. Laptovers Ou o terceiro Com muito mais banco Pra poder avançar Num segundo Ou no quarto Se você preferir Agora fazendo com que eles Peguem só na prorrogação Mais uma vez Chegam com pouquíssimos segundos E fica mais possível A defesa da Fury E tentar Aqui o empate Vamos ver as eliminações Que vão cair Surt Knight conseguem Eliminações O Beast também O Kiff também Não vai sobrar ninguém Da Leftovers Pra contar a história Ah A Fury consegue Segurar o avanço Da Leftovers E temos o famoso GG Empate Demo E Mas pra Fury Win 98 Wins Paris É o que aconteceu Porque foi o que eu falei Se deixasse Escorregar Naquele terceiro ponto Vinha com muito Mais banco de tempo Tinha mais do que um minuto Ali Pra eles conquistarem O primeiro ponto E depois avançarem E agora Com a prorrogação Tiveram que ainda Trocar A composição Também Foram pro 3-3 Recebidos depois Com a granada do Surt Improvável demais Essa captura E a vitória Da SC Leftovers Em Paris Tem que agradecer Agora essa Mercy Que de novo Fez um milagre Ali pra salvar a vida Da Fury Se não Era empate Da SC Olha Alguém vai ter que Mandar lá Uns créditos Na Battle.net Pra Win 98 Pra ela comprar Umas skins Porque ela tá merecendo Esse time da Fury Tá devendo ali Um Um Umas caixinhas No Overwatch Pra ela Mas se já não deram antes Porque não é só de hoje Que ela tá merecendo Mas olha Ela deu uma salvada hoje Rapaz Então Foi o que eu tô falando Mas não é só de hoje Ela já tá fazendo Por merecer Há um tempo A gente acabou de ver A scência de 3 pontos Ali do Night Com aquele surto de Gravitons E assim A Leftovers Desculpa te interromper Inclusive Fica à vontade Fez uma escolha Muito sábia No ataque do ponto B Eles mudaram a composição Toda pra uma famosa 3-3 3 tanques 3 suportes A GOLTS Se eles tivessem Um pouquinho mais de tempo Que foi o que a Win 98 Conseguiu comprar Pra Fury Eu não sei se a Fury Conseguiria segurar Entendeu? E é aí que tá O grande mérito dela Não só no tempo Em si Mas por exemplo A Fury quando atacou O segundo ponto Não quis trocar A Leftovers Por outro lado Optou por trocar E colocar uma GOLTS padrão Mas aí com Sem tempo pra trabalhar E carregamento de Suprema Mas se eu não me engano Também no ataque da Fury Tinha Supremas Pra eles poderem trabalhar E tentar fazer a bola de neve Já Pra Leftovers Eles foram forçados A utilizar no primeiro ponto Por conta daquela defesa Que tava sendo Pelo menos De trabalho de enrolação Da Fury Já tava sendo muito bem feito Tanto é que forçou a prorrogação Então eles tentam Um 3-3 Que é Uma composição mais adequada Pro ponto B Mas Sem nada na economia Vamos pra mais um break Na volta o terceiro mapa Segura que esse mapa Foi emocionante Tchau Tchau Tchau